Queria falar comigo? Onde passou o dia inteiro? Por que? Você queria conversar? Sim, eu quero saber onde estava. Sean Carroll apareceu na minha porta ontem. Ravei, a Norma faleceu. Eu estava ajudando o Louis. Norma faleceu? Isso é terrível. Nunca gostou dela? Eu não, mas eu acho que o Louis a amava, então... Faz o que precisar. Ele deve ter amado ela porque era a secretária dele. Não foi o que eu quis dizer. Foi o que você disse. Ok, dona. O que foi? Que tal começarmos com o fato de que eu passei as últimas 10 horas me perguntando se você vai assumir o que aconteceu ontem à noite. Mas você é você, então é claro que não vai. Eu não vou assumir nada porque nada aconteceu ontem. Por quê? E não me diz que eu sei por quê. Porque teria sido um erro e você sabe disso. O que eu sei é que alguma coisa aconteceu. E você saiu correndo, mas não antes de me dizer que...